Nós do Instituto Luz Amel temos abrigo em São Paulo, onde a gente realiza muitos eventos de adoção, a gente adota muitos animais. A gente fez uma parceria aqui no Rio com o Paraíso dos Rucinhos, que é uma ONG que faz um trabalho igual o nosso, muito sério. A gente resolveu ajudar outras ONGs e a gente espera que muitos animais encontrem lares amorosos. Eu sempre digo que na operação de todo animal abandonado mora o sonho de ser amado, né? A gente está tentando realizar esse sonho. A gente está tentando realizar esse sonho.